Olá, eu me chamo Aline. Esse modelo de desenvolvimento capitalista não atinge a todos da mesma maneira. Em momentos de pandemia, de crise socioeconômica, a gente sabe perfeitamente quem são as pessoas mais atingidas e que estão na base dessa pirâmide de desigualdade. E são as mulheres, sobretudo as mulheres negras. Seja pela sobrecarga de trabalho aumentada nesse momento de pandemia, isolamento e fechamento das escolas, seja pela dificuldade no acesso aos dispositivos básicos de saúde nesse momento agravado pela crise, seja pelo aumento da violência doméstica. Nesse momento, toda situação de precarização, toda situação de abandono dos nossos bairros, dos lugares onde nós vivemos, o que está acontecendo é que as respostas contundentes estão sendo construídas pelas organizações de mulheres negras. Não é à toa que eu venho com essa nossa camisa. O direito a uma moradia digna e a morar na cidade, assim como o direito a plantar, a garantir soberania e segurança alimentar a partir do seu próprio trabalho. As decisões, os caminhos, a proteção, a busca pela ampla testagem, tudo isso está sendo construído pelo movimento de mulheres negras que se espalha nas mais diversas formas Brasil afora. soluções alternativas e coletivas que as mulheres têm no seu dia a dia ao longo da história do tempo, que podem ser socializadas e divididas com outras companheiras. E a nossa resposta para uma sociedade antirracista, pautada no feminismo, com as lições do bem viver, para nós, ela passa exatamente por nós reconhecermos que sem enfrentar o racismo como uma questão central no Brasil, nós não temos como mudar a sociedade e não aceitamos voltar para o abandono institucional de antes da Covid. a sociedade Obrigado.